BANANA 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 Ao simples cantinho da popó da nacional Figuras nobres do imaginário Do país do carnaval Figuras nobres do imaginário Do país do carnaval Mas depois, com leite de estrelas Quando o santo passou para brigar Ganhou o pará e foi aquela perfeita Tanto fazia ser o portafogo do Maitá Pra quem chegar Pra quem chegar agora